Câncer Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um descanso sem se sentir culpado. Você não tem razão para isso. Seu bom humor desperta a simpatia daqueles ao seu redor. Você saberá como expandi-lo ao seu redor. Você estará em sua melhor forma. Não aceite todos os desafios que lhe são apresentados. Pense em si mesmo no campo alimentar. Humor Você será informado de algo que vai torná-lo mais confiante de suas convicções. Agora você só precisa ir em frente. Não deixe que os outros o julguem e muito menos que imponham sua maneira de pensar sobre você. Amor Você está flutuando em um clima de suavidade e ternura. Isso vai permitir que você veja que ficar quieto de forma passiva pode vir a ser muito construtivo. Tenha confiança em seu parceiro. Você está transbordando de novas ideias para enriquecer seu relacionamento ou iniciar um novo. Agora você vai persegui-lo com entusiasmo desenfreado. Dinheiro Algumas boas notícias libertarão você de transtornos que agora são irrelevantes. Você vai poder continuar projetos agradáveis. Você trabalhará incansavelmente em tópicos difíceis. Isso causará admiração de todos ao seu redor. Trabalho Você vai ser criativo em ter a inspiração para encontrar maneiras de simplificar sua vida. Tente colocá-las em prática hoje. Uma atmosfera de amizade reina em seu trabalho. É o momento ideal para fortalecer as alianças. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.